Prestação de serviço RCN Notícias RCN Notícias Olá, muito bom dia! Hoje é dia 3 de julho de 2023, a edição do RCN Notícias desta segunda-feira está no ar E nesta edição você vai saber Conta de luz não tem custo adicional em julho Motorista com exame toxicológico vencido tem novo prazo A primeira etapa da aplicação fará o cadastramento de todos os servidores da AGPEN Projeto intensifica, valoriza lideranças comunitárias Setor de endemias continua no combate ao mosquito Aedes aegypti, mesmo com a redução dos casos de dengue Tempo e temperatura segunda-feira continua tempo seco, manhas geladas E aí a população de Três Lagoas bem resfriada Verdade, bastante Bom dia meu amigo Antônio, Luiz, Totó, comigo aqui na bancada nesta segunda-feira Eu que o diga, ser resfriado aí, vou te dizer Pegou, tá pegando todo mundo também, né? Tem que se cuidar Eu tô aqui já, ó, puxando, porque tá difícil, viu? Aquela tossinha seca, garganta inflamada, né? Vamos se cuidar Corpo ruim, então vamos se cuidar E cuidar dos outros também, usa máscara aí Dezessete graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas Umidade relativa do ar em noventa por cento Pela manhã sempre assim, mas Daqui a pouco a gente fala mais desse tempo aí Tempo e temperatura, porque agora Seis horas e trinta e três minutos Vamos com destaque do Albert Silva Que está nas ruas de Três Lagoas E eu já, eu acredito Já tenho certeza que por lá também tá bem frio Nas ruas Bom dia, Albert Oi Israel, bom dia pra você Bom dia pro Antônio Luiz É, tá, a temperatura caiu, viu? Nessa segunda-feira, inclusive Assustou aí algumas pessoas que precisou aí Usar alguns edredons aí nessa noite, viu? Pois é, vamos trazer os destaques Violência doméstica Marcado aí no final de semana aqui Em toda a nossa costa leste do Sul Mato Grossense Inclusive, nós estamos aqui ó Em frente à Delegacia de Atendimento à Mulher Aqui em Três Lagoas Destacando aqui pro estupro de vulnerável Praticado pela mãe e pelo tio Esse caso aconteceu em Brasilândia Teve também outra ocorrência Envolvendo violência doméstica Aqui em Três Lagoas Um homem foi preso, tá? Ele estava ameaçando uma mulher Aqui em Três Lagoas Com uma arma de fogo Essa arma foi apreendida E teve também o desentendimento Entre irmãos, viu? O irmão foi defender aí a cunhada Acabou aí entrando em vias de fatos Aí com o irmão, né? Com o outro irmão aí Foram todos parar aí na delegacia Portanto, são os destaques Violência doméstica aí No final de semana Foi marcado aqui, né? Infelizmente, na nossa região Aqui na Costa Leste Sul-Mato-Grossense Israel Tá certo, Albert Silva Obrigado Daqui a pouco o Albert chega Então aí trazendo notícias Do setor policial Seis horas e trinta e quatro minutos Sempre é bom agradecer A sua companhia Que está sintonizada, né? Na Cultura FM Pra você que está ligadinho Na TVCHD E claro Nas plataformas digitais São as redes sociais Facebook.com Cultura TVC Facebook.com JP News MS Por lá a regra é clara Curta Comenta E compartilha A vontade Tá certo? Segunda-feira, meu amigo Hoje é dia de agradecer É Não fica com esse negócio Marasma Ai, que preguiça Não Agradeça por estar acordado Agradeça que você tem Uma semana novinha Pra fazer diferente Tá certo? Seis e trinta e cinco Chegou a hora de saber A previsão do tempo A previsão para a segunda-feira Indica tempo seco E estável Com sol E céu Com poucas nuvens A variação de nebulosidade Na região E uma massa de ar seco Cobre o estado Em Três Lagoas Temperatura mínima De quinze graus E máxima Poderá chegar A trinta Em Paranaíba Mínima de quinze E máxima De vinte e nove graus Aparecida do tabuado Registra Temperatura mínima De dezesseis E máxima Deverá chegar A trinta graus Inocência Tem mínima de quinze E máxima De trinta e um graus Em água clara Temperatura mínima De quinze graus E máxima De trinta e um Música 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 É Meu amigo Antônio Luiz E por conta Deste inverno Típico do Centro-Oeste Seco Manhãs geladas Verdade Grande parte Da população Três Lagoense Está com o nariz Escorrendo A garganta Arranhando Isso E aquele corpo Dolorido Tem que se arrastar É rapaz É o tal do Resfriado Esse resfriadinho Está pegando todo mundo Está pegando Realmente Porque de manhã Cedo Daquele frio Aí você Sai todo Agasalhado Verdade No decorrer do dia A temperatura Vai elevando Lá vai Você tirar O agasalho Só que nisso O corpo Está ali Quente Né Enfim Essas mudanças Fazem com que Você Fica suscetível As bactérias Exatamente E acaba pegando Não tem jeito Não Não tem como escapar E olha Ainda falando de tempo A mínima Hoje Aqui em Três Lagos Pelo menos Aqui o meu aplicativo Daquele famoso Pois é Centro de monitoramento Do tempo 13 graus Meu amigo 13 Isso E aquela massa De ar frio Que você comentou Na semana passada Parece que ela está vindo Está vindo Amanhã Inclusive Vai ficar mais frio ainda É Meu Deus Amanhã Nada de chuva E nada de chuva E nada de chuva Amanhã vai ser o dia mais frio Inclusive dessa semana É Previsão é de 12 graus Então ó Amanhã pela manhã Quem avisa Amigo é Já está sabendo Então amanhã A madrugada Aqui em Três Lagos Vai ser gelada Então você que sai De madrugada Para o trabalho Bom levar o casaco Viu E aí claro No decorrer do dia Os termômetros vão subindo 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 É mas amanhã não sobe muito não Vai até uns 27 27 graus Olha só Então quer dizer Aqui hoje Pode chegar a 30 graus Hoje ainda chega até a 30 Pois é gente A previsão Vamos abrir a janela Do RCN Notícias Para dar uma olhada Oh Imagens Da nossa querida Três Lagos Cicel Dourado Né Do nosso repórter Max Silva Olha aí O Astro Rei Dando as caras Pela manhã Aqui em Três Lagos Desta segunda-feira Algumas pessoas Já aproveitando O ritmo de férias Algumas crianças Também já Em casa Então não precisa acordar cedo Outras não né Como a Simone Queiroz Dizendo aqui Bom dia a todos O Daniel Está levantando agora Para ir para a escola Bora Daniel Não vai perder a hora não Porque é Última semana né É Algumas escolas Já é a última semana Outras escolas Já aderiram Já estão de férias Mas enfim Segunda-feira Três de julho E essa imagem Lindíssima Do meu Do repórter Meu amigo Max Silva E a previsão Para segunda-feira Viu gente É de tempo estável Com sol Variação de nebulosidade Devido a ação De uma grande massa De ar quente E seco E de acordo Com a meteorologista Valesca Fernandes Ela que é do centro De monitoramento Do tempo e do clima As temperaturas Seguem amenas Ao amanhecer E sobem rapidamente Ao longo do dia Que as máximas Podendo ultrapassar Aí os 27 graus Aqui em Três Lagos Agora o alerta Segundo ela O índice da umidade Do ar né Fica entre 20% E 40% Reforçando A necessidade De hidratação O IMET O Instituto Nacional De Meteorologia Também prevê Um tempo estável Com poucas nuvens Em Três Lagos E a temperatura É a mínima De 13 graus E a máxima Passando Dos 28 graus Seis horas E 40 minutos Chegou a hora De acionar Ele O repórter Albert Silva Que chega Com as ocorrências Final de semana É sempre assim Não tem jeito Aquele cidadão Aproveita Enxuga a lata De tudo que é jeito E acaba cometendo Cada barbárie Incrível né O cara O cara toma Um álcoolzinho Ali pra relaxar E acaba Assim Ai 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 O cara se transforma No Hulk Pois é Tem raios gama Na lata Violência doméstica Arma de fogo Apreendida Eu vou te contar Viu Mas vamos lá Vamos com o Albert Que o Albert Conta pra gente Em detalhe Essas ocorrências policiais Bom dia novamente Albert Bom dia Israel Espíndola Bom dia Antônio Luiz Bom dia pra toda A nossa audiência Uma excelente semana Pra todo mundo Que acompanha O nosso telejornal E a gente está Trazendo pra vocês Fazendo um resumo Do que aconteceu No final de semana Marcado por Infelizmente Violência doméstica Destacando aqui Que os agentes Da delegacia De atendimento A mulher Aprendeu Diversas munições Israel Utilizadas por um homem Que estava ameaçando A ex-companheira Constantemente Viu A vítima veio aqui Até a delegacia De atendimento A mulher Narrou toda Essa violência Psicológica E moral Que ela vem passando Por parte Do seu ex E também solicitou Medidas protetivas A lei Só pra gente entender Eu acho que muita gente Às vezes não entende muito Talvez não é de muito Conhecimento Da população Mas a lei Maria da Penha Uma lei federal Ela possibilita Que o delegado De polícia De plantão Solicite ao juiz A suspensão De porte De arma Portanto Uma pessoa Que tem um porte De arma Registrado Tudo bonitinho E de repente Sofre aí Uma violência Doméstica Existe aí Essa suspensão Viu Foi feito Foi feito Aqui em Transagoas Foi apreendido Essa arma E foi apreendido Também Todas essas munições Dessa forma Embora Essa arma Como a gente falou Ela estando registrada Tudo bonitinho Mas para modo De garantir A integridade física Da vítima Ela foi presa Foi recolhida No total Foram apreendidas Só para a gente Ter uma ideia É Israel Três pistolas Um revólver Três refis E cerca de Cem munições E esse caso Segue sob investigação E também É uma notícia Que não é De muito conhecimento Da população Mas se de repente A mulher sofre Uma violência doméstica O marido Ou companheiro Tem o porte O armamento Está tudo registrado O delegado Pode solicitar A suspensão Desse porte De arma E aí Garante a integridade Da vítima É Israel Pois é Albert Que coisa Hein rapaz Um arsenal O homem tinha Dentro de casa E infelizmente Mais um caso De violência doméstica Registrado Aqui Em Três Lagoas Albert Silva Estou vendo Que está aí Nadam Em frente A delegacia De atendimento A mulher Mais outro ocorrência Também De violência doméstica Pois é Dessa vez Infelizmente Entre irmãos Esse caso Foi registrado No sábado Às 4 horas Da manhã A polícia militar Foi acionada Via Copom Para ir até O bairro Jardim Progresso Aqui Entre as Lagoas Atendimento De lesão corporal No local Havia muito sangue Na chegada Dos policiais Em contato Com uma mulher Esposa De um dos irmãos Que acabaram Se desentendendo E aí Ela acabou falando Que os irmãos Acabaram se desentendendo Não entraram Em vias De fato E aí Um deles Foi levado A unidade De pronto Atendimento Comunitário Aqui em Tras Lagoas Os policiais Decidiram Pegar O nome Dos dois irmãos E aí Fizeram Puxar Aquela famosa Capivara E um deles Israel E um deles Tinha aí Um mandado De prisão Contra Um desses irmãos Que acabaram Se desentendendo Passou aí Algumas horas A polícia Esperou Todo aquele Atendimento E levou Um desses homens Até a delegacia De pronto Atendimento Até a delegacia De pronto Atendimento Comunitário Aqui em Três Lagoas E aí Israel Passadas Algumas horas A mulher Que estava Ali que a hora Que a polícia Chegou ali Presenciou Todo aquele Sangue ali Ela disse Contar a verdade Para a polícia Ela falou assim Eu fui agredida Pelo meu marido O meu cunhado Foi me defender Eles acabaram Se desentendendo Acabaram brigando E aí Foram todo mundo Para a delegacia Israel Os dois irmãos Que estavam machucados Foram aí Para a delegacia Inclusive Foi registrado O boletim De ocorrência Por lesão Corporal E a mulher Em depoimento Disse assim Que após o cunhado Defender Ela O marido Acabou aí Brigando Com o próprio Irmão Marido esse Também Que estava Comandado De prisão Portanto Foi todo mundo Para a delegacia Israel Tá certo Albert Obrigado pela sua Participação Daqui a pouco Você volta Aqui no RCN Notícias Com mais Ocorrências Policiais E fica a vontade Para nos acionar Você que está Nas ruas De Três Lagos Você que está Na rua Flagrando tudo De repente Pega aí uma Uma ocorrência Ao vivo Já pensou? Eita Pois é 6 horas e 46 minutos Os policiais Penais De Mato Grosso do Sul Terão acesso A carteira De identidade Funcional Específica Para a categoria Mais informações Com Isabela Duarte A Secretaria De Estado De Justiça E Segurança Pública Sejusp Decretou Por meio Do Diário Oficial A novidade Para o setor Penitenciário De Mato Grosso Do Sul A nova Carteira Funcional Terá uma Identidade Única Para os servidores Serão Seis modelos Utilizados Para a identificação Dos policiais Penais Ativos E inativos O documento Que será assinado Pelo diretor Geral Da Polícia Penal Segue o padrão Das demais Forças De Segurança Do Estado Os recursos Para a emissão Já estão garantidos Junto ao Instituto De Identificação Responsável Pela expedição Do documento Agora Os policiais Penais Serão cadastrados Pelo Núcleo De Identidade Funcional Que dará Encaminhamento A emissão No site Da AGPEN Serão disponibilizadas Todas as orientações E informações Necessárias Também será criado Um e-mail Para envio Da documentação A perspectiva É que na fase 1 Sejam realizados Os cadastramentos De todos os servidores Ativos e aposentados E a fase 2 Seja parte operacional Com a realização Da coleta biométrica No primeiro momento Na fase de biometria Serão atendidos Os servidores ativos E inativos De Campo Grande E depois Os do interior Do estado Mais informações No portal RCN67 Tá certo Tá certo Isabela Obrigado pela sua participação São seis horas e quarenta e sete minutos Há poucos Há poucos eu falava Uma excelente semana Uma excelente semana Uma excelente semana pro senhor também Tá Obrigado Obrigado Que cure logo Desse seu resfriado Fala no 35 Ah o 3509 7500 Também é o nosso canal De comunicação É o WhatsApp Do grupo RCN 3509 7500 Pode mandar Sua mensagem De texto Mandar sua nota De áudio Mandar a sua selfie E claro Por lá Você fica por dentro De todas De todas As promoções Que estão Aí vigentes Do grupo RCN E daqui a pouco Eu vou falar De uma promoção Que tá pagando Em dinheiro Dinheiro vivo Não é Ah não Dinheiro mesmo Vai lá Ganhou Tá aqui ó Vai gastar Vai pagar a conta Enfim Ah Seis horas e quarenta e nove minutos Deixa eu Desejar aqui Ontem Dia dois De julho Foi dia do bombeiro Né Dos bombeiros Militares Então Parabéns aí A toda a nossa Corporação Do quinto grupamento Do corpo de bombeiros De Mato Grosso do Sul É O quinto grupamento Fica aqui em Três Lagos Esses heróis Né Nossos aqui Que fazem o trabalho Belíssimo Pra nossa sociedade Tá certo? Tá parabenizado Vamos falar de coisa boa Falar de notícia Boa né De acordo Com as informações Da ANP Agência Nacional Do Petróleo e Gás O preço médio Do litro da gasolina Nas bombas Dos postos de combustíveis Em Mato Grosso do Sul Está entre os menores Do Brasil Conforme foi a última Aferição Feita pela Agência Nacional Do Petróleo e Gás Natural E biocombustível Em todo o país Com o litro vendido Em média Por R$ 5,15 Para o consumidor final A gasolina comum Sul Mato Grossense Só fica atrás Do valor aferido No Maranhão Por lá R$ 5,10 No Amapá R$ 5,00 Já os preços Mais caros Da gasolina Foram encontrados No Acre R$ 6,04 No Amazonas R$ 6,02 Em Rondônia R$ 5,89 Todos na região Norte do Brasil Já com relação Aos vizinhos Sul Mato Grossense A pesquisa da ANP Mostra que O estado de São Paulo A gasolina Foi encontrada Nas bombas Em média R$ 5,26 No Paraná O valor Foi de R$ 5,51 Em Minas Gerais O preço médio Praticado É de R$ 5,16 Enquanto em Goiás A média aferida Foi de R$ 5,23 E no Mato Grosso Foi de R$ 5,35 Ao todo 64 postos Foram pesquisados Em Mato Grosso do Sul Pela ANP Que nacionalmente Conferiu os preços Em 4.565 estabelecimentos Nos 26 estados Mais o Distrito Federal O preço médio No país Ficou na casa Dos R$ 5,35 Valor de R$ 0,20 Maior Que os sul-mato-grossenses Já estão acostumados A pagar Já na região Centro-Oeste O preço médio Encontrado Foi de R$ 5,26 Você está encontrando A gasolina Por qual valor Toto? É Você está falando Desse jeito aí Dessa notícia aí Mas até agora Não vi aqui Nos postos Essa Pois é Essa tão boa notícia Eu só quis te provocar Justamente por isso Porque tenho certeza Que o meu amigo E minha amiga Que está nos ouvindo Nos assistindo Também ainda não está Enxergando aí Essa gasolina Tão barata Eu paguei R$ 5,89 Olha Na última vez Na última vez Faz alguns dias Três dias No máximo Pois é Está vendo? Eu não sei Essa pesquisa Eu queria encontrar Esse posto de gasolina R$ 5,15 Porque eu ia Encher o tanque Opa Com certeza Todos os dias A gente fala Sobre o aumento No preço De diversas coisas Não é mesmo? São os alimentos Combustíveis Gás de cozinha Mas hoje É outra A conta de luz Vai continuar Sem nenhuma cobrança Adicional em julho Entenda melhor Na reportagem Em meio a tantas altas Reajustes E contudo Custando mais caro O consumidor Já não aguenta mais Lidar com preços Elevados Em diversos segmentos A boa notícia É que a Agência Nacional De Energia Elétrica Anunciou que a conta de luz Continuará sem cobrança Adicional neste mês E segue na bandeira verde A Anel informou Que os reservatórios Das usinas hidrelétricas Estão cheios Por causa das chuvas Em 2022 E neste ano Por isso Não é necessário Acionar usinas termoelétricas Que são mais caras O nível de armazenamento Dos reservatórios Atingiu 87% Em média No início do período seco O que explica O cenário favorável Do momento No Brasil O sistema de bandeiras Tarifárias Sinaliza o custo Da geração de energia E possui valores diferentes Conforme cada cor De uma delas A bandeira verde É a única Que não há cobrança Adicional na conta De energia elétrica Na bandeira amarela A cobrança É de R$ 2,98 Para cada 100 kW Consumidos A faixa vermelha É dividida Em dois patamares Um de R$ 6,50 E outro de R$ 9,49 Para cada 100 kW A bandeira preta De escassez hídrica É a mais cara E cobra R$ 14,20 Para cada 100 kW Consumidos A bandeira verde Está em vigor No país Há mais de um ano A Agência Nacional De Energia Elétrica Sinalizou Que a perspectiva É que a conta de luz Siga sem cobrança Adicional Até dezembro De 2023 Vamos aguardar Vamos aguardar Até porque Estamos agora No período De estiagem Principalmente Na região central Do Brasil Quando chovem Menos E a gente fica Aguardando Esses reservatórios Já que Nossa região Depende muito Da hidrelétrica Apesar que Na semana passada Nós falamos aqui Da energia solar Que tem crescido Bastante A geração Da energia solar Mas não é para todos Exato Infelizmente Ainda não é para todos Aí depende De uma política De incentivo E isso é muito bom Aliás Sol é para todos Não diz assim O ditado E o que a gente Acompanha O que a gente vê É até querendo Taxar já A energia solar Já estão querendo Também Agora de que forma Enfim Mais imposto Vamos agora Mais imposto Vamos agora Ê Brasil 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 Enfim Mudar de assunto Né Totó Vamos falar de coisa boa Vamos falar de coisa boa Só de ruindade Não dá para não Ainda mais numa segunda-feira Né É Começando bem a semana Pois é Vai lá Totó Vamos Vamos falar agora Para você Sobre essa empresa aqui Que está há 24 anos Aqui em Três Lagos E sempre está Realizando sonhos Trazendo as melhores soluções Qualidade Beleza Estilo Para a sua construção E tem um atendimento Personalizado Tem produtos inteligentes Exclusivos Sempre Para o seu melhor conforto Para a sua segurança É a Vidrobox Vidrobox tem ali Guarda-corpo Inox Ou vidro Tem esquadriz de alumínio Tem muxarabe Aliás Israel Você sabe o que é muxarabe? Boa pergunta Totó O que é muxarabe? Muxarabe É um enfeite Ó É Isso nasceu na Arábia E fica muito bonito Para você fazer umas divisórias Ó Assim sabe De ambiente Isso você encontra Na Vidrobox Tá Tem Na Vidrobox também Tem pele de vidro Tem box para banheiro Tem espelhos Vai muito mais Vidrobox Fica na João Carrato 1040 O telefone é o 3521 4042 Vidrobox É para quem leva A qualidade A sério Beleza? Beleza Beleza pura 6 horas 56 minutos 3 de julho De 2023 Segundo semestre Do ano Tá bom? Para você que está acordando agora Meio perdido Olha Já dá para ouvir Já dá para ouvir Já dá para ouvir Tá vendo? Para você que está acordando agora Meio perdido aí Então 6 horas 57 minutos Segundo semestre de 2023 Deixa eu mandar um abraço aqui Especial para a Gedalva Tenora Corrêa Bom dia Meus jovens jornalistas Obrigado Obrigado Gostei do jovem Também gostei também O Francisco Bandeira Carvalho Bom dia Lívia Oliver Também está aqui Tenente Cândido Do quinto grupamento Bom dia Uma ótima semana A Regina Maria Cida Alves A Noemi Medeiros Enfim Toda a galera O Rodrigo José Chegando por aqui agora Bom dia Direto de Brasilândia É a região leste De Mato Grosso do Sul Bombando aqui conosco Maravilha O Márcio Que está aqui No nosso bote O Márcio Silvano Está dizendo que em Curitiba A gasolina está em média R$ 5,99 o litro Que isso rapaz É louco rapaz Que isso Bom dia para você Bom dia Obrigado Obrigado pela participação aqui Pois é Quase R$ 6,00 né Quase R$ 6,00 Não era para ser Já que Curitiba está ali Próximo da região sudeste É verdade Das refinarias Próximo das refinarias Próximo da distribuição Inclusive Inclusive né E tem uma política lá também De ICMS Bem diferente da nossa Bem mais baixa Está vendo Você que gosta Alguma coisa está acontecendo Pois é Enfim 6 horas e 58 minutos Já falamos Do preço da gasolina Já falamos Da conta de energia Do tempo e da temperatura E você olhando Colocando a mão no bolso E dizendo Quando vai ser o quinto dia útil Né É meu amigo Sexta-feira Segura Calma Respira Mas se você está precisando De uma graninha extra Assim do inesperado Promoção Grupo RCN Paga o meu boleto Sorteios diários Todo dia tem um sorteio De prêmios De R$100 De R$100 R$200 Até R$500 Já pensou O RCN Notícias Isso Boleto Boleto Essa é a senha Tudo junto lá Boleto Elétrica 3 Deixa eu só dar um Um bom dia especial Está sendo especial Para Melina Dávila Silva Que sexta-feira Ela faturou R$300 Dentro da promoção O RCN Paga o RCN Paga seu boleto Melina menina Pensa Ela comprou na ótica elite Precheu lá certinho O cupom virtual E ganhou R$300 R$300 E em dinheiro Viu? Em dinheiro Aí sim Que coisa boa Já ia falar nisso Você também pode concorrer Comprando nas lojas Participantes Aí meu amigo É contigo Vai passar o carro Vai tomar um lanche Vai mandar arrumar o óculos Está construindo As mais diversas empresas RKM Máquinas Ótica Especializada Posto BR Nikkei Posto Paraty Gula Espetos Ótica Elite Ótica Elite Olha aí as oportunidades Aliás Não foi só a Melina Que ganhou R$300 Não foi A Bruna Que atendeu Que atendeu a Melina Ganhou R$100 Também Ê Bruna Vai ter sorte Assim lá em Três Lagoas Promoção Grupo RCN Paga o meu boleto Sete horas e um minuto A primeira pausa Eu volto já Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce junto com você Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olito Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde O cartão auxiliadores do bem Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo telefone 2105-3501 Ou WhatsApp 2105-3500 Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521-4042 Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade E que por meio de um instrumento democrático O futuro é construído Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul E esse instrumento poderoso são as audiências públicas Um espaço de diálogo aberto Onde projetos de impacto na sociedade são debatidos Parlamentares, associações e cidadãos juntos Definindo o futuro do nosso Estado Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão Desenvolvimento e meio ambiente Foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023 E vem muito mais pela frente E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais E compareça às audiências públicas Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul O Estado do Pantanal RCN Notícias 7 horas e 4 minutos 3 de julho de 2023 Seja bem-vindo para você que está chegando agora Este é o RCN Notícias ao vivo Da Cultura FM Ao vivo na sua TVCHD E claro, nas plataformas digitais Algum repórter por aí, seu... Ainda não, ainda não Nem em Campo Grande, nem aqui Cadê esses meninos? Ei, gurizada, viu? Bom, vamos falar o seguinte então O alerta para Três Lagoas Com os focos do mosquito Aedes aegypti Continua Mesmo com os casos sendo reduzidos E o setor de endemias tem planejado Continuar com os serviços de combate ao mosquito Confira na reportagem Os casos de dengue tem reduzido com a chegada do inverno E mesmo com o tempo seco e mais frio Os agentes de saúde têm encontrado foco do mosquito Aedes aegypti Na semana passada, o plano de contingência foi aprovado pelo Comitê de Combate à Dengue Definindo estratégias para os próximos meses De acordo com Alcides Ferreira Coordenador do setor de endemias A guerra contra o mosquito transmissor da dengue Chikungunya e Zika Continuam neste mês de julho Como nós estamos na fase de rotina Nós estamos com os números bastante baixos Com a infestação bastante baixa Devido ao tempo Visita domiciliar Para o controle do vetor Visita aos pontos estratégicos Bloqueio de casos Com a bomba costal motorizada Mas diretamente no endereço do paciente O atendimento nas unidades e na UPA Continua dentro da rotina Conforme a demanda Então tudo isso continua sendo feito rotineiramente Enquanto tivermos o produto Ou seja, o inseticida Enquanto tivermos notificações Continuaremos fazendo os bloqueios de casos Nos endereços dos pacientes O último boletim epidemiológico Divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde Mostra um quadro estável para as notificações da doença Neste ano foram 8.799 casos notificados Destes, 4.462 foram confirmados para a dengue 10 para a chikungunya 2 para a zika vírus E 6 óbitos Um mapa de incidências onde foram encontrado O foco do mosquito Aedes aegypti Mostra um cenário bem diferente de meses anteriores Mas preocupa Porque estamos vivendo um período de estiagem E isso deixa a cidade em alerta Como pontua o coordenador Alcides Ferreira O alerta está bem baixo e bastante espalhado Nós tivemos casos na Vila Piloto Nós tivemos casos no Santos Dumont No Santa Luzia Então em vários bairros da cidade A gente continua tendo casos Mas é casos esporádicos É um caso aqui, um caso no outro bairro A gente não tem mais aquela aglomeração de casos Neste momento O alerta ainda continua? Com certeza Nós estamos no período frio Nesse período normalmente não deveria termos notificações Para dengue Não deveríamos ter casos de dengue Mas ainda temos Então isso indica que nós temos o vetor Então o vetor ainda está circulando Então a gente precisa continuar com as ações básicas Que é a eliminação dos criadouros Cuidado com o seu domicílio Olhar o quintal uma vez por semana pelo menos Fazer todas aquelas ações de eliminação dos criadouros e de água O alerta continua Mesmo com os casos reduzidos O alerta continua Ficou bem claro Aí a informação do Alcides Ferreira Coordenador de Endemias E por falar nisso, viu? Moradores do bairro Orestinho Serão os próximos atendidos no mutirão de limpeza Que começa hoje Dia 3 e vai até o dia 10 de julho E nesses períodos poderão utilizar as caçambas Identificadas Para descartar corretamente materiais e resíduos Que possam vir a ser criadouros propícios A proliferação do mosquito Aedes aegypti Transmissor nada mais nada menos De que dengue, chikungunha e zika E o flebótomo Também que é o transmissor da leishmaniose e escorpiões A campanha é uma ação da Prefeitura de Três Lagoas Por meio do setor de endemias Da Secretaria Municipal de Saúde Em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Transporte e Trânsito De combate ao mosquito Aedes aegypti Na caçamba Os moradores podem descartar Pneus velhos Embalagens E recipientes plásticos Vasos Pias Tanques Caixas d'água Garrafas Vidros Madeiras E troncos secos Inservíveis E entulho Que possam abrigar aí Os escorpiões Porém Não é permitido O descarte De folhagens De podas recentes Móveis Lixo doméstico Entre outros Esses materiais Devem ser destinados Ao buracão do jupiá E o lixo comum Depositado para a coleta de lixo Itens como Objetos eletrônicos Velhos Ou quebrados Lâmpadas Animais mortos Também não são permitidos Bom As caçambas Da prefeitura Estarão disponíveis Nas seguintes ruas Rua Teófilo Cunha Rua Jacarandá Rua Buriti Rua Copaíba Abílio de Campos Edélcio Eudesino Fernandes Rio Pardo Rio Iviema Rio Paraná Rua Geraldo Alves Rua Rio de Amaral Rua Joaquim da Silva Rua Joaquim da Silva Rua Joaquim da Silva Rua Rio de Amaral Rio Piquiri Bruno Martínez E Hamilton César Tá certo? Então de hoje Até o dia 10 de julho As caçambas estarão disponíveis Aí no bairro Orestinho Pra que você possa fazer aí A limpeza do seu quintal e os resíduos de serem descartados de forma corretamente. Sete horas e onze minutos, vamos virar a página e vamos agora para Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, com o repórter Matheus Adriano, que tem informação para a gente, destaque da CBN Campo Grande. Bom dia, Matheus. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu tenho uma notícia boa da economia aqui da capital. Campo Grande é uma das capitais brasileiras mais rápidas para se abrir uma empresa, segundo o levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O tempo médio é de nove horas, enquanto a média nacional é de um dia e seis horas. Esses números correspondem às empresas que foram abertas no primeiro quadrimestre de 2023. De acordo com a pesquisa, foram abertas 9.549 empresas em Campo Grande, nesse período de janeiro até maio. No mesmo período de 2022, o número não chegou a 8.800. O boletim revela ainda que no mesmo período do ano passado, o empresário Campo Grandentes levava em média um dia e 20 horas para abrir uma empresa. Então, com esse novo relatório, a capital passa do 23º para o 12º lugar no ranking nacional de tempo médio para se abrir uma empresa. Então, essa notícia é boa, sinal de que esse setor está sendo fortalecido aqui na capital. Volto com vocês, Israel. Tá certo, Matheus. Obrigado pela participação. Notícia boa mesmo, né? Não ter tanta burocracia assim para abrir uma empresa. E a gente sabe que a abertura de empresas é economia aquecida. E economia aquecida é geração de empregos. Certo? Então, é um ciclo que realmente é muito bacana mesmo. 7 horas e 12 minutos. Agora sim, vamos acionar o repórter Albert Silva. E tem mais destaques do setor policial. Albert? Oi, Israel. Bom dia para você. Bom dia para toda a nossa audiência. Mais uma vez, uma notícia, uma história muito triste, né? Que, infelizmente, a gente vai contar agora. Porque a Polícia Civil de Brasilândia realizou um indiciamento aí de um homem de 35 anos investigado aí pelo crime de estupro de vulnerável, viu? E a mãe também, tá? A mãe da vítima também foi presa por maus tratos. A vítima aí é uma criança de 12 anos. Durante uma escuta especial realizada aí com a menor, o Israel. Ela relatou que era constantemente agredida pela mãe. A quem deveria proteger, a quem deveria dar todo o amor e carinho. A mãe estava agredindo aí a filha de 12 anos constantemente, viu? Inclusive a mãe, né? Agredia as outras irmãs, que são menores também, viu? A adolescente também relatou que havia sido abusada sexualmente pelo seu tio quando residia com ele e com sua tia. Aí foi requisitada a perícia sexológica, né? Da vítima. O médico legista constatou romptura imenal, tá? É uma romptura aí antiga, compatível com os relatos aí da menor, viu? Da menina. O exame de corpo de delito também foi positivo para as lesões aí corporais. Foram ouvidos aí os suspeitos, né? Tanto a mãe aí quanto o tio aí. Eles negaram aí todos os fatos, né? E após a polícia finalizar aí as investigações, a autoridade policial aí constatou aí provas suficientes e aí realizou aí o indiciamento do homem pelo crime de estupro de vulnerável. Cuja pena pode chegar, Isael, até 15 anos de prisão. Agora vamos falar da mãe da vítima, viu? A mãe, né? A mãe que se é que pode se chamar de mãe, né? Uma mulher de 37 anos também foi iniciada pelos crimes de lesão corporal e maus tratos. Cujo, apenas somadas aí, podem chegar até 4 anos de prisão. Infelizmente, né? A mãe que teria que estar protegendo, a mãe que poderia estar criando, dando todo amor e carinho, maltrata aí a criança de 12 anos juntamente com as irmãs. O tio, outro monstro também, né? Que deveria estar protegendo, deveria estar dando todo amor e carinho, garantindo toda a segurança, estava aí abusando. Portanto, agora os dois estão atrás das grades, são monstros. Infelizmente, né? Esse caso aconteceu no município de Brasilândia, deixa a gente aí muito chateado, muito revoltado, né? Onde ser humanos que deveriam proteger aí, estão fazendo maldade aí para essas crianças, Israel. Meu Deus do céu, viu? Meu Deus do céu. Quando a gente imagina que não vai mais, né, ter esse tipo de notícia, uma família inteira, inclusive a própria mãe. Meu Deus, que monstruosidade. Depois que eu falo para você, Totó, que já está passando da hora do cidadão descer aqui no mundo e já ir fazer a limpa, é por isso, viu? É, a gente vê que a estrutura familiar não existe mais. O tio, as irmãs, as tias, né? Ninguém estava se preocupado com a formação dessa criança. Que coisa, viu, gente? Horrível isso. Que coisa. Monstrosidade. Bom, fazer o quê, hein? Ainda bem que a Polícia Civil está atuando, colocou esses criminosos aí atrás das grades. Agora segue com a justiça. Albert Silva, daqui a pouco você volta então com mais informações aí do setor policial? Já, já a gente traz mais algumas informações e também oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. Segunda-feira é dia, né, de você aí, de repente, aí arrumar um emprego, né? E a Casa do Trabalhador está trazendo para você algumas oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho, Israel. Tá certo, Albert. Então daqui a pouco o Albert volta novamente aqui no RC Notícias já com os destaques, né? Com as oportunidades do setor de emprego. É, meu amigo, segundona, já fica aí antenado, caneta, papéis em mãos, porque tem oportunidade para a Tres Lagos e começar julho diferente, né? Esquece o passado, vamos fazer um julho diferente. 7 horas e 17 minutos, meu amigo Antônio Luiz, tem um recado especial para você que está construindo ou está reformando, Totó. Pois é, e mexer com mão de obra, mexer com reforma, a gente sabe que não é fácil e muito menos barato. Mas, mas, esse mais é importantíssimo. Existe a Estoque Materiais de Construção, onde você encontra tudo o que precisa para a sua construção, do básico até lá o acabamento e o melhor que tudo ainda, com preços, ó, extremamente acessíveis. Onde você encontra profissionais também que entendem do assunto, vão te ajudar aí a encontrar as melhores soluções aí para a sua construção, para a sua reforma, para o seu puxadinho. Lembrando que toda semana tem promoção na Estoque Materiais de Construção, então é só dar uma passadinha na loja e conferir. A Estoque fica na Capitão Linto Mancini, em 3.565. O telefone anota que é importante, 3.522-0454, Estoque Materiais de Construção. Israel. Muito bem, seu Antônio Luiz, e a gente segue por aqui, incentivando, divulgando, querendo que você ganhe dinheiro, ó. Não é de forma ilícita, não, viu? É ganhar dinheiro de forma certa. Não, porque tem muita gente que quer ganhar dinheiro de forma ilícita. É, isso é verdade. Contrabando, falsificando dinheiro. É, não, pra que isso? Aqui, ó. Dando conta do vigário, do bilhete premiado. Bilhete, ah, bilhete, não, aqui não, meu amigo. Aqui, ó, Grupo RCN paga. O seu boleto é grana viva, pra você, aí, poder levar essa bufunfa, La Plata, ó, pra comprar remédio, viu, seu Totó? Você tem dinheiro, né? É, resfriado, chegou no Totó, que ele tá aqui, ó. Dinheiro pra você comprar seu remédio. Isso. Como, seu Encerro? Como? É fácil. 3509-7500. 3509-7500. Tá aqui na tela, aí. Olha aí, pra você que tá nos acompanhando, pelo facebook.com.br, JP News, MS. facebook.com.cultura.tvc, tá aí, 3509-7500, a senha, Boleto Elétrica 3. Isso. Boleto Elétrica 3, tá bom? Manda sua mensagem. Lembrando que só vale nesse telefone, tá? Ah. Nesse WhatsApp. Aquele antigo, aquele antiguinho, sabe? Aquele antigo que você gostava de mandar mensagem. Aquele não funciona. Não funciona mais. A gente até recebe algumas mensagens por ele, mas, por exemplo, todas as promoções tem que tecer pelo 3509-7500, pronto, você já faz. Por falar nesse antigo aqui, eu recebi aqui o Márcio. O Márcio? O Márcio, o açougueiro, ele tava falando sobre a gasolina. Gasolina, o preço da gasolina, isso mesmo. E ele abasteceu por 5,79. Olha aí. E tá querendo saber onde é que foi que fizeram aquela pesquisa. Pois é, mas. Onde é que tá? A ANP divulga os valores, mas não fala, né? Fala o milagre, mas não divulga o santo. Então, a menor gasolina, com certeza, pela experiência, foi na capital. Agora, qual o posto da capital que eles encontraram aquele preço? Mas, enfim, a gente segue por aqui. O Márcio pagou 5,79, não foi? 5,79. 5,79 é o preço da gasolina. Ainda falando, né? Mato Grosso do Sul ainda tem a gasolina mais barata comparada com os outros estados da federação. 7 horas 21 minutos. Tomou um cafezinho pra ver se dá uma melhorada na sua garganta? Vamos. E a gente volta já. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Vitrobox, João Carrato, 1040. Estoque, materiais de construção. Capitão Olito Mancini, 3565. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque, materiais de construção. Avenida Capitão Olito Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente. A cooperativa de crédito Cicope Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que por meio de um instrumento democrático o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos juntos definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023. E vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado do Pantanal. RCN Notícias 7 horas 24 minutos desta segunda-feira, 3 de julho de 2023. E nós vamos já direto com o Albert Silva. O Albert? O Albert Silva? Não, vamos com a Karina. A Karina anunciado, isso. Vamos direto para Campo Grande com a Karina, que tem os destaques desta manhã de segunda. Bom dia, Karina. Bom dia, Israel. Estamos chegando aí, trazendo notícia, repercutindo contigo um assunto que é claro que é uma atenção de todos os municípios. O governo do Estado está passeando pelos municípios, nas suas regiões polo, falando sobre o PPA, Plano Plurianual. Já passou aí em Porto das Lagoas, na última semana passou por Coxim e tem discutido este assunto em todas as regiões. Hoje, já mudando de cidade, né? Hoje é a vez de Corumbar receber o PPA. E lá em Coxim, por exemplo, algumas solicitações, alguns pedidos que foram destaque para a prioridade desses próximos quatro anos, uma que ganha relevância aí. Olha, a área da saúde, assistência social, emprego, saúde, educação, ciência, tecnologia, inovação, desenvolvimento econômico. São alguns dos pedidos que os municípios têm feito. E lá em Coxim também se destacou um pedido especial, viu? Os novos cursos de nível superior, em especial o de medicina, foi uma solicitação também colocada pela população da região. E a implantação de hospital regional ali para a região, ou seja, né? Ali na região de Coxim, a região norte, solicitando, pedindo essa infraestrutura no planejamento do PPA, que esse plano plurianual para os próximos quatro anos. Rael, vamos ver agora o que Corumbar traz como uma demanda para o PPA. Tá certo, Karina. Vamos aguardar aí as regiões, né? Se manifestando dentro deste PPA, só para deixar a par aqui em Três Lagos, a região leste. Além do setor de infraestrutura, transporte, logística, a saúde também foi muito debatido, já que Três Lagos acaba absorvendo aí a demanda de outros municípios aqui da região leste de Mato Grosso do Sul. Obrigado, Karina, pela sua participação e uma ótima semana para você. Até já, igualmente. 7 horas 27 minutos, agora sim, vamos de oportunidades de emprego. É, meu amigo, segunda-feira é dia de sorte e certeza de conseguir voltar ao mercado de trabalho. Albert Silva e as oportunidades da Casa do Trabalhador aqui de Três Lagos. É verdade, Israel. Para você que está tentando entrar no mercado de trabalho, tem algumas oportunidades, que a Casa do Trabalhador está trazendo para você que, de repente, está em busca do tão sonhado emprego. Oportunidades essas como ajudante de açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, auxiliar aí na linha de produção, auxiliar de mecânico automotivo. Tem oportunidades para camareira de hotel, costureiro na confecção em série. Tem também oportunidades para motorista de caminhão guincho pesado. Motorista de ônibus rodoviário são seis, seis vagas, viu? Operador de caixa, operadora de caixa são dez vagas. Operador de empilhadeira, oportunidades também para pintor industrial e repositor em supermercado. Gostou aí de algumas dessas ofertas aí? Se interessou aí por uma delas? Faz o seguinte, você que está aí de boa assistindo, ouvindo aí o nosso RCN Notícias, procura Rua Munir Tomé, número 86, no centro aqui em Três Lagoas. O telefone para você tirar todas as suas dúvidas é o 3929-1938, está aberto, viu? Das sete da manhã até as cinco horas da tarde. Pode também baixar o aplicativo MS Contrata Mais, o aplicativo aí da Fundrabe. Você vai ver aí vagas não só para Três Lagoas, mas também para alguns municípios aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Portanto, é um aplicativo muito útil que você pode até atualizar aí a sua situação cadastral aí perante a Fundrabe. Então, baixa aí que eu tenho certeza que vai dar muito bom, viu? Vai dar muito bom porque oportunidades aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul tem muito. E aqui em Três Lagoas tem bastante também. É só procurar a Casa do Trabalhador, Israel. Tá certo, Albert Silva. Obrigado pela oportunidade. E você que está em busca de emprego, daqui a pouquinho, assim que terminar o RCN Notícias, todas essas vagas estarão detalhadas em nosso portal, o rcn67.com.br. rcn67.com.br 7 horas, 29 minutos. Semana passada, o IBGE divulgou o resultado do censo, né? Mostrando as cidades que tiveram um crescimento populacional, outras tiveram redução na população, e agora a gente confere uma reportagem sobre o censo 2022. Peraí que eu já encontro. Já encontro? Tudo bem, é assim mesmo. Programa ao vivo é assim. 7 horas e 30 minutos. Vamos lá. Tá certo agora? Pelo censo, né? Do censo 2022, isso? Não? Não, não. Não está pronto ainda. Não está pronto. Bom, enfim, tudo bem, tranquilo. No programa de hoje, daqui a pouco a gente vai conversar com a Josi do Sebrae para falar aí de metas e os planos estratégicos, né? Que líderes da Costa Leste tiveram uma reunião sobre inocência, exatamente, porque ela também vai receber um grande empreendimento, e eles estão preocupados. Então daqui a pouco a gente vai ter uma entrevista aqui no estúdio com a Josi. Esse do censo só tem o insert. É, o insert? Vamos acompanhar então. É, daqui a pouco a gente fala sobre essa questão do censo. Bom, 7 horas e 31 minutos, então vamos tomar um café, né? Vamos. Tomar um café, ajeitar a casa, e aí a gente volta com mais informações para você no RCN Notícias. Volto já. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Vidrobox, Junca Rato, 1040. Estoque, materiais de construção. Capitão Olito Mansini, 3565. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque, materiais de construção. Avenida Capitão Olito Mansini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! A cooperativa de crédito Cicope Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais! Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que por meio de um instrumento democrático o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto, onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos juntos definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023. E vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado do Pantanal. RCN Notícias 7 horas 35 minutos, 3 de julho de 2023. Agora, se a gente vai falar sobre o censo, saiu uma reportagem especial no Jornal do Povo da edição de sábado. Você pode ter o jornal impresso, né, perto da sua casa, ou então acessar o portal RCN67. E a minha reportagem diz o seguinte, Três Lagoas é a quinta cidade em Mato Grosso do Sul em crescimento populacional. Dados do IBGE divulgados na última semana de junho demonstram que a capital da celulose contabiliza 30,3 mil moradores. Três Lagoas é a quinta cidade que teve o maior crescimento populacional em Mato Grosso do Sul. Nos últimos 12 anos, segundo o Censo Demográfico de 2022, a população do município cresceu 29,83%, saltando de 101,791 mil, o último censo em 2010, para 132,152 mil neste último censo. A capital da celulose ganhou mais de 30,3 mil novos moradores neste período. Mas no contexto percentual populacional de crescimento, fica atrás dos municípios como Chapadão do Sul, com 64,72%, Costa Rica, 48,72%, São Gabriel do Oeste, 33,47%, e Nova Alvorada do Sul, 32,66%. Para o sociólogo Rafael Mestre Lemos, esse crescimento populacional está associado ao mercado de trabalho e à proximidade com o estado de São Paulo. Há 10 anos que a cidade sofreu essa explosão com a chegada das indústrias na região e o impacto naquele momento foi alto e reflete também diretamente no recenseamento atual. Tanto que nos últimos 3, 2 anos o crescimento não é tão grande assim, mas a cidade representa muito o estado pela posição geográfica e pela expansão do agronegócio. Então está aí, então, esse levantamento de nossa cidade, Três Lagoas, que é a quinta maior aí, né, da cidade de Mato Grosso do Sul, com crescimento populacional. 7h33, 7h36. Vamos falar agora do Castramóvel, que ele está atendendo no bairro Nova Três Lagoas até o dia 14 de julho. A 54ª etapa do Castramóvel, que acontece no bairro Nova Três Lagoas, que se encerraria na sexta-feira, dia 30, né, se estende até o dia 14 de julho, no intuito de atender toda a demanda de atendimento da região. Além dos moradores do bairro, podem participar pessoas residentes do Santa Rita, Jardim Brasília, Jardim das Américas, Jardim Nova Ipanema, Vila São João, Vila Terezinha, Parque São Carlos, Santos Dumont 1, 2 e Nossa Senhora Aparecida. O Castramóvel é uma ação da Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde, que está localizada na Unidade da Saúde da Família, na USF Nova Três Lagoas. São oferecidos, até o fim da etapa, gratuitamente os serviços de vacina antirrábica, vermífugo, orientação de posse responsável, prevenção de acidente com animais peçonhento, profilaxia de leishmaniose, identificação de microchip de animais castrados e vacinados. Os atendimentos são somente para moradores do bairro mencionados, mediante comprovante de residência. Para a castração, é necessário o agendamento prévio. Após a lotação da agenda, encerram os procedimentos da etapa. Então, está a Unidade de Saúde da Família, do Nova Três Lagoas, fica no bairro, até o dia 14 de julho, está localizado na Rua Maria Guilhermini Esteves, 1868, bairro Nova Três Lagoas. O horário, das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. Bom, 7 horas 38 minutos e atenção os motoristas profissionais com exame toxicológico vencido. Agora terão um novo prazo para regularizar a situação. Confira a reportagem. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, definiu a data limite de 28 de dezembro de 2023 para os condutores de caminhão, ônibus e vans realizarem o exame toxicológico periódico. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira, 30 de junho. O teste toxicológico consegue perceber o uso de drogas no período de 90 dias anteriores ao exame. Os exames toxicológicos são realizados em laboratórios credenciados pela Secretaria Nacional de Trânsito, a partir de amostras de cabelo, pelo ou unha. A exigência está prevista em lei desde 3 de setembro de 2017, mas acabou suspensa por causa dos impactos da pandemia de covid-19. Em 2022, uma nova lei estabeleceu um novo prazo e, em 19 de junho de 2023, foi sancionada pelo presidente Lula. O diretor de habilitação do DETRAN de Mato Grosso do Sul explica que, a partir de 28 de dezembro, o motorista flagrado dirigindo com o exame toxicológico vencido estará cometendo uma infração gravíssima. Lembrando que a multa por dirigir com o exame periódico vencido ou com resultado positivo, ela prevê uma penalidade gravíssima multiplicada por 5. Então, o valor da multa é de R$ 1.467. No caso de reincidência no período de um ano, a multa será multiplicada por 10 e o condutor terá a suspensão do direito de dirigir. A obrigatoriedade do exame é para os motoristas com habilitação C, D e E. É nos processos de renovação, reabilitação, adição e mudança de categoria da CNH. Os motoristas das categorias C, D e E, com idade inferior a 70 anos, são submetidos ao exame a cada 2 anos e 6 meses. O resultado positivo acarreta na suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses. A lei 14.599 de 2023 também passou a considerar infração de trânsito dirigir qualquer veículo sem realizar o exame toxicológico. O diretor de habilitação do DETRAN explica que antes a infração só ocorria se esse condutor estivesse dirigindo veículos das categorias C, D ou E, mas agora será aplicada em qualquer veículo. A multa, ela volta a ser para quem estiver conduzindo qualquer tipo de veículo sem o exame toxicológico. Lembrando que o exame toxicológico não é obrigatório para a categoria A e nem para a categoria B, apenas para as categorias C, D e E. Porém, um condutor, por exemplo, habilitado na categoria E, que for encontrado dirigindo um veículo da categoria B, mas sem o exame toxicológico, ele será autuado. 7 horas e 42 minutos, já está aqui comigo nos estúdios do RCN Notícias, do grupo RCN de Comunicação, a Josi Signoli, gerente do SEBRAE Três Lagoas. O nosso bate-papo é para falar justamente de empreendedorismo, porque a Costa Leste, a região Leste, está vivendo aí, está fervilhando com a chegada das indústrias, com a chegada das empresas, mão de obra, precisa-se muito da mão de obra e inocência foi a pauta na semana passada com os líderes da Costa Leste e a Josi esteve por lá também participando. Primeiramente, Josi, bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia. Bom dia também aos ouvintes do RCN Notícias. Realmente, na quarta-feira passada, no dia 28, nós tivemos aí um grande encontro de lideranças em inocência. O SEBRAE à frente, junto com a Associação Integra Costa Leste, porque na pauta do desenvolvimento nós temos o programa Cidade Empreendedora em expansão. Ele já esteve durante dois anos, nós renovamos esse contrato com a Prefeitura e dentro deste contrato, deste trabalho, desta entrega, nós temos aí uma oportunidade, uma perspectiva de oportunidade com grandes investimentos. E no caso, a Arauco está presente em inocência, já está trabalhando com a comunidade, já tem consultores presentes ali, colocando insumos de conhecimento na educação, no desenvolvimento econômico e de inocência. Já fez um plano, que é o PEOT, que é um plano de expansão urbano para a inocência. E isso vem trazendo para a inocência novas perspectivas de desenvolvimento. Então, a Associação Integra Costa Leste, com o eixo de desenvolvimento, organizou toda essa reunião, junto com a Prefeitura Municipal e convidando lideranças aí de toda a Costa Leste. Foi muito interessante. Tivemos aí a apresentação do projeto Sucuriú, o que fez lá uma tarde muito produtiva, de muito conhecimento. Agora, Josi, quando uma empresa no pote com o Arauco vem, que é da celulose, muitas pessoas acham que é só celulose. E, pelo contrário, mexe com a estrutura toda de uma cidade. Eu vi você falando de educação, mas tem o ramo de hotelaria, alimentação. E aí que é a hora do empreendedor aproveitar este momento. É o momento e é o que foi dito pelo diretor Mário Neto da Arauco, pelo nosso diretor Cláudio Mendonça. As oportunidades chegam e aqueles que estão preparados, que estão com a sua documentação em dia, as empresas que estão realmente competitivas, elas podem entrar nesse mercado, podem participar e podem vislumbrar aí uma nova filial, né? Já que a matriz pode ser próxima em Três Lagoas, ou Paranaíba, ou Cacilândia, porque aquela região vai despontar neste momento. E isso veio muito na fala do diretor da Arauco, dizendo que é um projeto regional, dizendo que a Arauco quer desenvolver regionalmente a Costa Leste e ela também vai atuar com municípios do entorno. Então, é importante saber que, quando chega um projeto dessa magnitude, alavanca realmente todo o setor econômico. Olha só. E você esteve lá nessa reunião, como é que já está se vivendo a inocência? Há poucos aqui, antes dos microfones abrissem, porque a inocência realmente está diferente. Está diferente, inocência hoje tem um movimento ímpar, por ser uma cidade de pequeno porte, lá com 8 mil e menos de 9 mil habitantes, ela está recebendo muitos investidores interessados em realmente instalar inocência, buscando espaço, locação, terreno, instalação dessas empresas. E o importante é que a Arauco, ela veio com este planejamento ao longo do tempo. Então, em junho do ano passado, nós participamos de uma audiência pública com todos os empresários de inocência e a Arauco já foi se posicionando e colocando ali conteúdos de que seria um momento único para a inocência. E realmente, um ano após este início, esse start, nós percebemos que a mudança é grande. No dia 21 de junho, nós estivemos em São Paulo e lá em São Paulo, a Arauco fez uma apresentação, o gerente de suprimentos, o engenheiro civil da obra responsável, o diretor-geral da Arauco, que é o diretor Mário Neto, fez uma apresentação para mais de 100 empresários, que poderão ser os epicistas, que poderão ser aqueles que estarão na grande obra, na grande entrega deste projeto. E de lá para cá, nós percebemos a importância da Arauco trazer de uma forma regional esse diálogo propositivo para a inocência, fazendo com que todas as lideranças tenham essas informações. Então, foi uma apresentação com o tempo de obra, qual a extensão do site, quando inicia, quando termina a obra, quais os momentos de pico dessa obra e quais os impactos que essa grande empresa vai trazer para Mato Grosso do Sul como um todo. Eu acredito que nós teremos que fazer outros encontros de liderança, como foi feito em inocência, para que as pessoas que queiram investir, que queiram ampliar, que queiram também, talvez, abrir uma nova frente de trabalho, um novo negócio, possa vislumbrar a oportunidade. O momento é esse. O momento é esse. Eu vejo Mato Grosso do Sul à frente, com uma grande obra em Ribas, e o prefeito de Ribas esteve presente, prefeito de Castilândia, vários prefeitos da região. Então, eu acredito que foi um momento ímpar e Mato Grosso do Sul vive esse momento de desenvolvimento e de alavancagem de negócio, de fomento de negócios. Não esperar apenas o start da Arauco, porque a Arauco já está sinalizando, já está. Fala, estou aqui. E ela precisa de um suporte. Então, o empreendedor que queira também aproveitar esse momento, não esperar colocar, vou dizer até na linguagem mais popular, o carrinho de mão ali com os tijolos. Não, já está na hora já de começar a desenvolver. E o SEBRAE vai lançar, junto com a Arauco e a Prefeitura Municipal, uma capacitação de fornecedores. Essa capacitação vai realmente oportunizar que essas empresas se preparem e estejam presentes, participando deste grande projeto superior. E esse projeto já tem data já marcada? Já tem o calçário para começar a desenvolver? O projeto de capacidade de fornecedores? É só procurar o SEBRAE, nós já estamos cadastrando as empresas, já estamos fazendo um catálogo dessas empresas. Nós vamos produzir também dentro da agenda estratégica, que foi o lançamento da Cidade Empreendedora e Inocência, um mapa de oportunidades. Lançamos lá várias ações que vão acontecer localmente em Inocência. E a Arauco está junto, ampliando, eu falo, essa alavancagem de ofertas, de cursos, de capacitação. Todo o Sistema S também esteve presente em Inocência, porque durante esses últimos seis meses, a Arauco vem se reunindo com todo o Sistema S, para não dar duplicidade de ação, para não ter sobreposição de ações, tanto em Três Lagoas, quanto na região, quanto em Campo Grande. Então, foi o encontro, um bate-papo de diálogo muito estruturado, para que os nossos líderes e os nossos empresários aproveitem esse momento. Agora, Josi, a gente está falando de Inocência com a chegada da Arauco, mas isso acaba refletindo aqui também em Três Lagoas, né? Já que nós temos aqui o aeroporto, que as pessoas chegam em Três Lagoas, se a pessoa desembarca em Campo Grande para chegar em Inocência, também tem que passar aqui em Três Lagoas. Sim, eu acredito que Três Lagoas aproveita e muito esse transbordamento, né? Desse grande projeto, com a rede hoteleira, com o comércio, com a locação de veículos, com prestação de serviço, né? E com a rede hoteleira. Eu acredito que Três Lagoas também tem capacidade aí com as empresas de fazer bons negócios com a Arauco, já que eles passaram por esse processo, com a vinda das grandes empresas aqui para Três Lagoas. Por isso que eu acredito que as empresas que fizeram o programa de fornecedores com o Sebrae possam fazer também a sua recertificação, da sua documentação, para que ela consiga se cadastrar junto a Arauco e fazer bons negócios. Isso é importantíssimo, a sua fala de essas empresas buscar aí estar aptas a atender, né? Não basta boa vontade do documento, tem que estar pronto também. Tem que estar pronto. As normativas, agora nós temos o E-Social, nós temos várias outras normativas que precisam estar vigentes. E aí, eu falo, este momento é importante se aproximar do Sebrae, é importante estar junto também à Prefeitura. É claro que teremos aí o apoio muito maior agora e continuado da Arauco dentro deste processo de capacitação, que nós já estamos estruturando, está já finalmente estruturado e vamos começar a capacitar essas empresas, recertificar as que já estão certificadas e fazer com que haja, de fato, este caminho, essa oportunidade, essa viabilização de negócios. Fazer muitas rodadas de negócio também, né? Importante, né? Na região, acabamos de fazer uma aqui, vamos fazer Inocência, vamos fazer em Aparecida, Paranaíba, Castelândia, trabalhar nesse dinamismo regional. E nós temos uma associação que apoia, né? Todo esse processo, que é a Integra Costa Leste, que está muito atuante com este educação, de desenvolvimento, de turismo, também trabalhando esses roteiros, trabalhando essa integração, trazendo essas lideranças para, de fato, esse momento único que nós estamos passando. Agora, Josi, a gente fala de empresas, e a situação do médio e o pequeno, também aproveita esse momento, esse boom? Aproveita muito. Olha, para você ter ideia, por exemplo, nós vamos precisar de fornecimento de todos os tipos. Então, o médio e o pequeno, ele tem até mais oportunidade, porque as empresas, nas suas licitações, elas também têm uma forma de incentivar e de fazer com que elas participem do processo licitatório. Então, eu acredito que você que está agora, né, no seu negócio e quer fazer aí uma estruturação, estruturação, pode procurar o SEBRAE, pode procurar nossas consultorias, o programa Cidade Empreendedora, que está em Aparecida, Paranaíba, Inocença, está na região Água Clara, ele traz consultoria gratuita e traz essas oportunidades desses encontros. Então, o MEI, a ME, a média e a pequena empresa, ela está inserida, sim. Veja você com padaria, com alimentação, alimentação fora do lar é o que mais vai existir, com hospedagem, com qualquer tipo de prestação de serviço. E nós temos as terceirizadas, eu não sei se vocês sabem, mas nós temos muitas empresas terceirizadas já atendendo essas grandes empresas. Inocença, nós temos mais de 1.300 pessoas já trabalhando no setor florestal. Então, o setor florestal, o agronegócio, quem talvez aí esteja procurando em que trabalhar, se você tem um olhar para a costa leste, qual é o setor mais alavancado na costa leste? É o agronegócio. Me desculpe, jovem, mas às vezes você está pensando em fazer contabilidade, faça um curso voltado ao agronegócio de florestas, você já sai empregado para o mercado de trabalho. É o que eles mais procuram. É só mudar realmente o olhar, é só ver em que a sua região está ofertando. O que oferta você, jovem? Procura essa capacitação. A gente fala que tem muita gente fora do mercado de trabalho porque falta capacitação, mas às vezes ele está procurando algo em que não é voltado para a vocação local. Isso é verdade. Diariamente noticiamos aqui essa procura pela mão de obra qualificada, diariamente incentivamos as pessoas a realmente olhar, né? Acho que está olhando para o caminho errado, tem que fazer um olhar contrário, olhar realmente para dentro de casa e ver como que está aquecido esse setor do agro. E o SEBRAE está aí também para que as pessoas visitem o SEBRAE, participe dessas reuniões, vá até o SEBRAE, tirar suas dúvidas, conversar com o consultor, não é mesmo? Sim, estamos lá todos os dias com atendimento, nossos analistas, nossos consultores e temos o ALI, que é um agente local de inovação visitando empresas. temos agentes locais também visitando as empresas, conversando com o empresário, ofertando as nossas consultorias, trazendo para ele os nossos cursos, as nossas palestras. Nós temos, eu acredito, uma boa interação com o comércio, com os empresários, com os prestadores de serviço. É. Realmente, Três Lagoas, a região leste, está vivendo um momento diferenciado aqui no nosso estado. Você precisa apenas ter um olhar aberto para esses setores e acompanhar essas mudanças. Josi, você volta ainda essa semana ou outro dia, porque o SEBRAE está à frente, estão várias reuniões, vários eventos, para fomentar ainda mais, não só o empreendedorismo, mas, assim, como você mesmo disse, a mão de obra, o comércio, enfim, o SEBRAE se faz presente e temos eventos, inclusive, já para acontecer, ainda esse mês, não tem? Temos. Nós temos, dia 6, agora, uma grande palestra de inovação, lá no Buritis Eventos, né? É um evento gratuito, você só colabora com um quilo de alimento não perecível, que nós vamos passar aí para as entidades. É um evento que acontece com todo o Sistema S, estamos trazendo aí o Tony Ventura, para falar mesmo deste momento, que é que o empresário precisa estar atento para aproveitar as oportunidades. Então, dia 6. Dia 6. Ó, então, vamos já deixar anotado aqui, então, né, produção, já para a gente conversar com a Josi, antes do dia 6, sobre este evento que acontece aqui em Três Lagos. Para você, meu amigo, empresário, grande, médio ou pequeno, o momento é esse. Às vezes, o empresário, ah, meu comércio está ruim. Calma, procura o SEBRAE, vai conversar com o consultor e ver onde é que está errando, né? Sim. Às vezes, a gente precisa também de um puxãozinho de orelha, parar, analisar, para ver o que está acontecendo de errado, para aí sim tomar um caminho certo. E aqui em Três Lagos, você conta com o SEBRAE. Basta ir lá no SEBRAE, bater um papo com eles, tem certeza que bons negócios virão. 7h57, uma pausa e eu volto já. RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Vidro Box. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. A cooperativa de crédito Cicope Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764, Sala 2. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que por meio de um instrumento democrático, o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto, onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos juntos, definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023. E vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Estado do Pantanal. RCN Notícias Oito horas e um já, meu amigo Antônio Luiz, desta segunda-feira, 3 de julho. Gente, muito obrigado pela companhia. Às 11 horas, a gente se vê novamente no TVC Agora. Tchau! Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Vidrobox, Junca Rádio